E aí galera, aqui é o dono do canal mais uma vez, vamos para mais uma importação de dados de hoje, a segunda da votação que eu fiz, Juventus, meus uniformes primeiro, muita gente queria né, o uniforme da Juventus, por isso que eu refiz a votação, porque eu sabia que, eu sei que ela ia ganhar de primeira, mas foi Raul Madrid né, mas ok. Porque, eu já postei no canal esses kits, só que, o YouTube me bloqueou três vezes, e eu achei isso estranho né, umas três vezes eu tive que tirar o vídeo já, que foi bloqueado, não sei se foi a música, mas eu botei três músicas diferentes, os três foram bloqueadas né, então, muito estranho. Tá aí ó, o kit, esse eu peguei do Empty Space mesmo, nem precisei fazer, porque tá uma qualidade boa, tem uns uniformes do Empty Space que é bem feio, mas, esse ficou bom ó. Tá aí ó, tá aí ó, a qualidade tá até boa, não tá ruim não. Quando tá feio, quando tá feio, eu refaço tudinho do Empty Space, mas, quando tá bom, não tem necessidade né. Esse ó, o terceiro, eu botei o terceiro, porque é praticamente branco e é feio pra caramba, esse uniforme. O uniformezinho fez, viu ó, Juventus, Juventus na temporada, parece que tinha um amarelo tão bonito, fez um negócio horroroso desse Adidas. O que que é isso? Esse quarto aqui é o kit especial que eu coloquei no canal, eu deixei, só para, mas nem vou mostrar muito não, só vou, só vou mostrar ele assim, é ó, é o, kit especial lá ó, tá vendo? Tá bom, vamos pôr do goleiro. O goleiro é o verde né, aí. Tá aí. Então, é isso, vamos mostrar os jogadores agora. Tá aí ó, Cristiano Ronaldo, já ajeitei ó, a roupa dele, que ele não tá mais usando manga né, na Itália. Aí, aqui é Lini. Henrikão, ó, já com os overais ajeitados. Lexandro. Vianich. Kedira. Matuidi. Dybala. Douglas Costa. Bonucci, ó. Chesney. E aí, se eu não sei o que é. Basagli. Ken. Rugani. De Xiglio. Perim. Cancelo. Spinazzola. Bentacu. Quadrado. Mantuquite. Esse não tem fácil. Bernadeschi. E o Cáceres. Então é isso galera. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal. E amanhã saiu do Master City. Até lá. Falou. Deixa o like se você curtiu. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E aí, ó.